O clima de fogo se espalha no ar, ressoa esse óleo corrido no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar no céu, fazendo um pedido, como o velho doerão. E se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de conversar magia. Eu tenho certeza que a gente tem um dia, fazer com que for assim nadar todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de conversar magia. Eu tenho certeza que a gente tem um dia, fazer com que for assim nadar todo dia. Eu tenho certeza que a gente tem um dia, fazer com que for assim nadar todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia.